Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Seccarelli, iniciando mais um vídeo aqui no canal Sexualidade Você e hoje nós vamos fazer o nosso tradicional Carla Responde, que são as dúvidas, né? Que aqui os meus seguidores queridos, aí um beijo para cada um de vocês, né? Manda as perguntas para mim. Então vamos lá, vamos responder. Se você tiver aí também sugestão de temas, tiver dúvidas, manda para a gente que a gente vai selecionando e vamos respondendo, tá? Eu estou aqui com a pergunta da Stephanie Franca Ferreira e a Stephanie diz assim Me ajuda, eu estou com uma coceira muito grande, eu estou com uma perereca toda vermelha dentro da vagina Me ajuda, o que eu posso fazer? Eu peguei, desculpa, quatro dentes de alho, amassei e coloquei uma colher de azeite e passei Mas ardeu muito e não aguentei. Aí o que eu fiz? Eu peguei um litro de água morna e coloquei um dente de alho Me ajuda Menina, você está doida? Você está doida com um negócio desse? Não pode fazer isso. Muito provavelmente o que você tem aí, se está com coceira e a vagina fica vermelha, você deve estar com candidíase Estou achando que é por aí, porque a candidíase é isso, dá muita coceira e incha tudo Você não pode passar o dente de alho, está maluco? Isso deve ter dado um ardor, mas um ardor Que olha, até eu senti a dor aqui Não pode fazer isso, você tem que procurar um médico Procura um médico Hoje se você for até na farmácia, tem medicamento que você compra para a candidíase de boa Mas na verdade, você tem que ver se é candidíase mesmo Por isso você tem que procurar o médico, tem que ir no ginecologista, minha filha Vai, se agora que você passou dente de alho, você tinha que ir, sabe, no pronto-socorro Você deve ter queimado o negócio ali, não faz isso, tá bom? A candidíase é que provoca esse tipo de coisa Com certeza, baixa imunidade, a candidíase se manifesta Então vai lá que hoje tem um remedinho super simples Que você compra na farmácia, até mesmo sem receita e usa, tá bom? Bom, temos a pergunta agora da Gisele Silva E a Gisele diz assim É sobre um vídeo que eu fiz de sexo anal Aí eu comentei nesse vídeo se a pessoa deve usar a ducha higiênica ou não Então se você quer saber, vai lá nesse vídeo, assiste Para você entender melhor o que eu vou falar aqui Porque a Gisele Silva, ela pergunta Tô com muita cólica na hora da ducha Gisele, olha, a ducha higiênica, ela não é recomendada Assim, desse jeito como as pessoas usam para fazer o sexo anal Porque as pessoas pensam assim Ah, eu vou fazer sexo anal, tem que tá tudo limpinho Tá bom, eu concordo, tem que tá limpinho Mas acontece que, veja, ficar limpando, lavando muito lá o ânus, enfim Você vai prejudicando a mucosa anal Então não é legal Quem vai fazer sexo anal tem que entender que ali é lugar que sai fezes Vai fazer o quê? Enquanto o pênis tá lá dentro, não sai nada Não sai fezes nenhuma A hora que tirar o pênis, se acontecer de sair um pouquinho Paciência, vai lá e lava Mas assim, é uma situação essa Que o casal tem que tá preparado Vai fazer o quê? Agora, se pra você tá provocando cólicas Não use, não use Não faça ducha Deixa como tá Vai pro sexo anal Assim mesmo Só usa o lubrificante e preservativo Pra poder ser uma coisa boa e legal pra você também Tá bom? Bom, agora a Camila Gomes Ela fala em cima de um vídeo Que eu fiz sobre posições sexuais E quando eu falei da posição papai e mamãe Então a Camila Gomes, ela me manda a seguinte pergunta Estou grávida e quero saber se tem alguma posição mais recomendada nessa fase Estou de 5 meses Olha Camila, a posição você vai ter que ir experimentando aí A posição papai e mamãe Se você já tiver com uma certa barriguinha Já não vai dar muito certo mais Porque o pênis vai precisar fazer uma curva, né? Pra poder penetrar direitinho E se já tem a barriga ali Vai dificultar Então quase não vai fazer penetração Fora que você também vai ficar preocupada De tá com peso em cima da barriga e tal E aí você não vai rolar Você não vai fazer um sexo sossegado O bom mesmo é se você pode ficar de ladinho, sabe? Assim, ele atrás de você, de ladinho Aí faz a penetração na vagina por trás Então a barriga fica livre Você pode estimular o seu clitóris ao mesmo tempo Ou ele também À medida em que faz a penetração Essa é uma posição Uma outra é você também ir por cima do seu parceiro, né? Você também tá com a barriga livre Não tem problema nenhum Ah, mas não vai muito direto Não vai cutucar a criança Não, não vai Fique tranquila Não é nada direto ao ponto de machucar Nada disso Então são posições que você tem que buscar Que deixa a barriga livre Tá bom? Então é por aí que eu recomendo, ok? Pra você que tem que ver o que quer Fica melhor também Fica mais confortável, tá? Eu sei bem como é que é Conheço uns casos bem assim também Bem, a última pergunta É da Ivete Oliver E a Ivete diz assim É normal Isso sempre acontece comigo Quando eu estou transando com meu namorado Eu imagino que estou dando pro Calhoun Raymond Para o Sérgio Manoni Pro meu professor de natação E pra mim, super de boa Quando eu imagino outros homens Aí que eu tenho orgasmos múltiplos Nossa, ela deu muito detalhe, né? Ivete, esse tipo de fantasia É bem comum, tá? É uma fantasia que a gente Na sexologia classifica como Fantasias com celebridades, né? Então por quê? Porque essas celebridades Normalmente são pessoas com um corpo maravilhoso Dependendo do papel que eles estão fazendo Na novela ou no filme Isso tudo estimula ainda mais Principalmente se é um papel de poder, não é? Ou de muito romantismo Então, olha, isso aí rola bem Lembra aquele filme Uma Linda Mulher? Com o... acho que era o Richard Gere? Então, pois é Quanta mulher não fantasiou com esse homem Por conta de tudo que ele fez Já pensou, né? Então veja, isso é muito comum Você na verdade deve estar precisando De estímulos neste nível Estímulos mais elevados Para que você possa ter um orgasmo aí, né? Mas veja, conversa com o teu parceiro Talvez, não sei, aí você sinta vontade De falar dessas fantasias Mas se não, conversa com ele Para dar uma estimulada nessa relação aí Dá uma... fazer uma... Uma brincadeira melhor Para que o seu estímulo aumente E consequentemente você também possa ter orgasmos múltiplos com ele Tá bom? Bem, eu vou encerrando por aqui Esse Carla Responde Espero que você tenha gostado Mande suas dúvidas Suas sugestões Tá bom? Vai ser um grande prazer Responder para você Um beijo grande Encerro por aqui Obrigada pela audiência Até o próximo vídeo Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho